Vale, vale, bonedora! Esquaga na qualidade! Eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo! Ele só vive no Prussota! Eu sou o tirador de onda! Dica, dança, ninguém tem cantar pra ver! Ai ao menos do tirador de onda! Só vive no Prussota! Eu sou o tirador de onda! Bebendo muito uísque! William Magna Play! DJ William Magna! Você só cuja aqui da Império! Vale, vale, bonedora! Esmaga na claridade 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 Esmaga na claridade